1, 2, 3 Caralho! Os caras nem estavam pensando Como que tu fez isso? Bom, seguinte galera Hoje estou aqui com mais um vídeo Um vídeo foda que eu trouxe pra vocês O que que vai ser? Como vocês viram ai, eu fiz um truque Muito foda e vocês devem estar se perguntando Ives, como que diabos você conseguiu fazer isso? Hã? Vamos descobrir hoje, nesse vídeo E pra me ajudar, eu trouxe quem? O Samuel Acho que você já deve conhecer ele É... Ele... Ele tá nos vídeos mais viralizados do canal Parabéns, calma, calma, calma Que merda Bom, o truque não vai ser feito com apenas uma melancia E sim, com duas melancias A gente vai cortar essa aqui primeiro Pra deixar ela inteirinha, toda bonitinha, delineada Depois, vamos cortar essa no meio Pra poder essa aqui encaixar dentro dessa Vocês entenderam, né? Vamos lá A gente vai descascar ela todinha aqui Pra ela ficar bem bonitinha Pra gente cortar essa aqui no meio Deixar bem encaixada Pra o truque dar certo Então, vamos lá O cara vai dar um trabalho pra fazer isso aqui, hein? Dá isso, temo? Dá isso Aí daí, bicho Corta toda coisada aqui, ó Fazer assim Acho que isso é pão, hein, meu amigo? Bom, é o seguinte, galera Quando a gente vai descascar ela aqui Eu volto com vocês, beleza? Se caso vocês forem tentar fazer esse truquezinho maravilhoso Peça ajuda dos seus responsáveis, viu, crianças? Bom, galera, terminamos aqui de descascar toda a melancia Olha como ela tá bonita e maravilhosa Dá um close aqui, dá um close Olha só Bem vermelhinha Esse porro pensou besteira aqui agora, viu? Vocês também pensaram besteira, viu? Pô, o que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai cortar essa aqui no meio Tirar todo o miolo que tem dentro Pra depois ir encaixando essa aqui dentro dessa aqui, beleza? Então vamos lá cortar a melancia É, é muito sexy para o meu amor Amor vai ficar em casa Amor vai ficar em casa Não vou ficar em casa Por favor, não vou ficar em casa Eu não posso esperar A primeira vez A primeira vez A primeira vez Você é tão bom Eu sou lento Você seu wine Eu drinha Não vou ficar em casa A primeira vez Eu tô no meu lugar Eu senti serem Meu amor Eu senti meu amor Eu me desculpa Se isso me dera Nenhuma parte dessa melancia aqui vai ser desperdiçada. A gente vai comer tudo no final desse vídeo. Essa aqui tá só esperando pra comer a melancia, ó. Olha o sorriso desse garoto aqui, ó. Mostra o sorriso de jumento dele. Eu mostro, eu mostro. Lembrando, sejam higiênicos. Ele pediu bem com a mão. Vou lavar aqui minha mão. Dá um close. Ó, ó, ó. Tô tirando documentos. Dá um close nessa mão. Bom, seguinte, galera. Terminando de tirar o miolo aqui das duas bandas. Olha como é que ficou. Mostra aí, mostra aí. Ficou perfeito. Agora vamos ver se vai encaixar na melancia. Tomara que encaixa. Melancia vai ficar bonitinha, maravilhosa. Dá um close nesse pedacinho que eu vou tirar aqui, ó. Caprichar. Demais. Então vamos lá. Vamos ver se vai encaixar agora. Tira só mais um pouquinho pra encaixar. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Caralho. O cara nem está pensando. Como que tu fez isso? Bom, galera. Esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. O botão vermelho aqui embaixo. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. E, principalmente, ativar o sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Se vocês quiserem receber todos os vídeos aqui do canal, vocês cliquem aí no sininho pra receber todos os vídeos, beleza? Não esquece de deixar o like aí. Estoura melhor esse like e vamos tentar bater com os likes aí. Dois mil. Vamos tentar bater dois mil likes nesse vídeo. Se vocês conseguiram bater dois mil likes, vamos tentar bater dez likes nesse vídeo. É muito. É muito. Cinco likes nesse vídeo. Muito obrigado por assistir aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Valeu. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.